Música Representantes do Poder Judiciário de Alagoas e da Prefeitura de Maceió assinaram mais um convênio de cooperação técnica, agora envolvendo a 15ª Vara Cível, a 1ª Vara da Infância e Juventude e a Secretaria de Assistência Social do município. O ato pioneiro no país vai viabilizar a inclusão de menores que cumprem medidas socioeducativas em regime aberto em atividades técnicas da 15ª Vara da Fazenda Pública Municipal. Esses menores que normalmente são recolhidos às unidades e ficam sem ter uma atividade, eles passarão a trabalhar em um ambiente decente, propício e vão adquirir conhecimentos. Lá na 15ª Vara, eles vão manusear os processos, os mandados, vão trabalhar na forma burocrática, orientados por aqueles que fazem a 15ª Vara Cível da Capital e também pelos técnicos da Secretaria de Assistência Social do município de Maceió. Obviamente esses jovens vão auxiliar o doutor Maurílio a tocar da melhor maneira possível a 15ª Vara, mas o mais importante disso tudo é a chance que esses jovens vão ter de conviver com magistrado, com serventuários, com advogados, com promotores, enfim, com pessoas que podem inclusive lhes inspirar a ter um futuro melhor, a buscar um futuro com base no estudo, no trabalho e obviamente a nossa torcida para que esses jovens possam ter um futuro muito melhor. Os menores serão selecionados pelo juiz Ney Alcântara, da Vara da Infância e Juventude, e serão capacitados pelo juiz Maurílio Ferraz, da 15ª Vara. Atualmente, essa é a unidade que possui o maior número de processos do Judiciário de Alagoas, com mais de 100 mil processos em andamento. Os menores serão encaminhados pela primeira Vara, dentro dos critérios estabelecidos, pela condição de crime, qualidade dele e personalidade adaptada, isso tudo através do estudo de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. A gente vai ter que analisar o processo diante das equipes técnicas, para que a gente perceba que essa medida vai trazer frutos, tanto para o menor, que é nosso principal objetivo, como para o próprio Poder Judiciário. Nós vamos cobrar pontos, nós teremos tarefas, nós temos um universo de 103 mil processos. Então, atividades de juntar uma R, atividade de ter uma fotocópia, atividade de digitalizar um processo, de consultar um processo, isso é feito hoje por um analista, que é um profissional qualificado, mas também o custo é maior. Essas atividades, eles farão na Vara como forma de aprendizado, de um monitoramento da atividade dele no cartório. De acordo com a secretária Celiane Rocha, essa parceria com o Judiciário pode ajudar para que novos convênios sejam firmados. Esse convênio amplia nosso discurso, né? Quando a gente pede que algumas empresas, que alguns outros órgãos abram as portas para esses menores, a gente enfrenta muito preconceito, né? Porque, afinal de contas, são menores que estão em desacordo com a lei. Então, a gente enfrenta esse preconceito, mas a gente precisa acreditar que eles vão ser ressocializados, que eles vão se tornar pessoas melhores, que eles vão sair daquele mundo de criminalidade.